A imagem cintilográfica mostra a tireoide difusamente aumentada e hipercapitante de iodo. E a captação numérica, né, medida, mostra uma captação aumentada, tanto em duas horas quanto em 24 horas. Beleza. Bom, só a captação aumentada de 24 horas já seria suficiente, tá bom? Porque às vezes você pode pensar, ah, mas por que que fez a captação de duas horas? Quando a gente suspeita de doença de Graves, a gente gosta de pedir, além da captação em 24 horas, pedir também a captação em duas horas. Porque às vezes a tireoide, ela tá tão ávida por iodo, que se a gente mede só em 24 horas, pode dar normal. Por quê? Porque o turnover tá tão rápido que a glândula é hipercapitante, sim, porém, eventualmente, em 24 horas pode vir normal. Então, a gente acha interessante pedir em duas horas também, pra identificar, né, esses casos que eventualmente podem passar batidos. Mas se ela, se a paciente tiver feito somente a captação com 24 horas, que é o padrão do exame, e ela vem aumentada, acabou, né, não tem dúvida, isso é doença de Graves mesmo.